Vamos preparar os levitas, vamos ungir os levitas da casa de Deus para que eles venham fazer com excelência, é o que fizeram aqui fazer com excelência no tempo de agora, fazer com excelência sair do seu lar às vezes deu algo errado no dia de decorrer dessa semana às vezes a semana não foi boa, às vezes aconteceu isso ou aquilo mas você colocou o seu sapato, você mulher colocou a sua roupa, o seu vestido e veio adorar o Senhor, isto lá no céu é contato com o ouro é contato com o diamante, você que adentrou nessa casa no dia de hoje eu tenho uma certeza de uma coisa, que os teus planos de Deus são maiores que o meu Deus, então se você saiu lá do seu lar numa noite, pode ser que seja fria, como vem da cidade da Piraí, muito frio e aqui o calor de Deus, dá para notar que uma chama do Espírito Santo vai aquecendo, eu não estou vendo pessoas aqui no frio eu estou vendo pessoas aqui, que o Espírito Santo, ele está abraçando ele está abraçando então quando o Espírito Santo de Deus, ele chega perto de uma pessoa ele abraça uma pessoa de uma forma extraordinária a pessoa começa a sentir uma reação sobrenatural e passa, vai com a circulação, começa a transpandir a circulação começa a aumentar e as batidas no coração, as minhas sanguíneas vão liberar e quando você vai vendo, o tumor vai ser expelido todas as feridas do passado, vai ser um alecão da Bahia as feridas do passado, vem machucar o presente e ela vai passando, como diz que tinha um fator, que tinha um elemento, que tinha água esse elemento, a água, ele passa aqui, nesse meio aqui ele vai libertando, vai passando e vai limpando ele vai passando e vai limpando, diz o Senhor e Moisés cansado já teve o momento que Moisés, de tanto orar, aclamar o Senhor Moisés cansou, parou parou de ir, vamos dizer que ele parou de ir ele parou de ajuntar suas forças mas toda vez que ele parava ele me calabarrai é o Senhor aquele dia, falou, vai ao tabernáculo vai à casa do Senhor vai à casa do orelho, podemos dizer e no dia de hoje Deus me diz que tem mais do aqui que que